Fala galera, beleza no vídeo? Hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Hot Pursuit Remastered Aqui no canal pra continuar essa série maravilhosa pra vocês que eu tô adorando fazer Galera, realmente o jogo tá muito divertido, velho Eu tava meio com preconceito com o jogo, né? Mas eu não lembrava o tanto que o jogo era divertido E velho, de verdade, eu espero que vocês estejam gostando também de assistir Se estiver gostando, já deixa o like pra valorizar o trabalho, se inscreve no canal Ativa as notificações no sininho pra não perder nada aqui do canal Galera, tamo junto de verdade, só tenho agradecido vocês por tudo E vamos continuar aqui o modo carreira do jogo pra continuar os eventos, galera Bom, mano, acabamos de liberar Audi R8, liberamos também Lamborghini engalhado Tamo liberando bastante coisa absurda aqui no jogo, tá? O jogo tá ficando realmente muito bom com esses carros novos que a gente tá liberando A gente já começou a liberar os carros cabeçudos, tá? Então vambora, vamos começar aqui o primeiro evento Vamos jogar de TTRS Desse daqui, o único que eu não joguei é o TTRS Mesmo ali, o top speed dele sendo o pior de todos 240 e pouco só É o carro que eu mais gosto desses 4 que estão aqui, galera Esse carro bem equipado, meu amigo da canseira Em muito carro grande, tá? 2.55 cilindros turbo E aqui a gente vai ter muito equipamento também Temos EMP Qual que é o outro que eu não vi? O outro eu não vi Vamos ver aqui o início da corrida, mano Vamos ver o início De boa, mano, vambora Esse eu vou sofrer um pouco de final, né, galera? Porque o carro deles tem muito mais final que o meu Pelo menos nas estatísticas, né? Na prática, a gente vai ver agora ao certo o quanto que é Ó, 270 por hora e tá crescendo ainda a velocidade, mano O carro não é pouca bosta, não Que carro que é esse? Uma Maserati 1911 aqui, né? Quero passar pra soltar a Spark Trip em todo mundo, velho Vou tomar Totó já Olha lá, tem uma polícia aqui do nosso lado Sai fora Essa aqui a polícia tá enchendo o saco mesmo, né? Olha lá, capotou! Toma! Beleza, muita polícia, galera O problema dessa corrida não vai ser nem os oponentes Vai ser a polícia mesmo Me dando Totó na cara dura Na cara dura Toma Ai Beleza, não me avacalhou muito, tá de boa Ih, vai tomar Pera aí Ih, pera aí Pera aí Deu Locked Vai, 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 vai Toma! Pum! Beleza Não adianta muita coisa Olha lá, velho A polícia soltou isso Pega a Maserati Pega a Maserati Não pegou Não pegou a Maserati, velho Como assim? Mano, ela saiu bater em todo mundo Dá lá, toma, Toma! Pelo menos a polícia desse jogo Ela não é Ela não tenta me avacalhar só Avacalha os outros também, né? Isso eu já tô feliz Deixa eu dar aqui um pack trip na Maserati Coitado, a Maserati só tomou, velho Tomou de mim Tomou da polícia Tomou de todo mundo Vai, 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 vai É, perdi Palhaçada Perdi um MP de graça, velho Tá, tem 12 quilômetros de corrida ainda Tem bastante coisa Olha, a polícia é bem agressiva, hein? Meu Deus E os caras também tão chegando cabuloso Pelo menos a polícia tá atrapalhando os caras também Deixa eu... Aí, tomou, tomou Boa, polícia Aí sim, velho Caramba Desse jeito eu vou passar a gostar de vocês Desse jeito vocês podem frequentar mais as minhas corridas Agora Vamos lá É MP BOOM Tomou Esse aí até rodou, coitado Esse aí não tancou não, até rodou É, o top speed realmente é muito baixo desse carro Não tanca os outros não Tem que usar os outros mesmo, galera Senão eu vou ter muita dificuldade Já tô tendo nessa corrida aqui Já usei praticamente todos os meus equipamentos Tem 9 quilômetros de corrida ainda Nossa senhora É muita corrida pela frente Ah, vai pro saco, vai Ai, não consegui Ih, tá vindo um BMW M3 agora de polícia Meu Deus A polícia tá muito bem equipada, cara Ai Nossa senhora Tava poçando aqui Com o meu braço Quase que não deu Pra sair daqueles patch groups Cuidado pra não bater aqui em nada Tá na mão, galera Por enquanto estamos de boa Temos ainda dois patch groups aqui pela frente Só que ainda é 6 quilômetros de corrida 6 quilômetros de corrida, meus amigos Olha lá Olha lá o top speed dele Realmente desse é muito a desejar Enquanto os outros eu estaria aqui A uns 280 Mais ou menos, né Esse aqui a gente fica a 240 Não dá pra usar ele não Infelizmente Eu gosto muito desse carro Tomei um totó Nossa, velho Caramba Olha isso, velho Eu não consegui sair da barreira Eu tomei um totó Criminoso Vai rápido Embaçou Embaçou Vamos tentar pegar o corte aqui Pra ver se ajudou alguma coisa Foi difícil essa corrida, viu Vamos pegar mais um corte O cara errou o corte aqui Ou acertou, né Mas tá de boa Pegamos já a primeira posição de novo Vamos usar o spike strip nele aqui Errei Muito bom Muito bom Errei cabulosamente, velho Vai ser difícil pegar esse poste aqui na reta Ele tá quase Mano, se eu der uns totó Ele ia querer até desmontar Aí, consegui Take down, mano Nossa, aí sim, velho Tava vendo o carro, mano Ele tava muito Nos trancos e barrancos Ele tava muito nos trancos e barrancos Ai, tomei Tá, mas ainda tô na corrida Tô nada Tô nada Me abacalhou, velho Ah, a polícia devia Ah, velho Me abacalhou demais, galera Ah, mas a polícia abacalhou os outros também É, só que do jeito que me abacalhou Já era Já era 0,9 segundos 0,9 quilômetros aqui Vamos tentar pelo menos pegar prata É, galera Vai ser o jeito que vai ser lutar pelo prata, viu E o carro que a gente deu take down Tá na nossa frente E vai ganhar por muito pouco Que pena, velho Que pena Nossa, eu fico muito chateado com os negócios desses O problema é que a corrida é longa pra caramba Ainda 5 quilômetros de corrida, velho Que pena, galera Mas fazer o que, né, velho O dia da caça O outro dia do caçador, né Não liberamos nada Ficamos em segundo, né Também não merece liberar nada, não E aqui um preview Que carro que a gente vai jogar? Nem sei Um Corvette ZR1, velho Esse Corvette aqui sobe até em parede Esse Corvette aqui sobe até em parede, cara Show de bola demais Eu gosto muito desse carro, velho É um Corvette, galera Com motor 6.1 V8 Supercharger Com mais de 600 cavalos E quase 90 quilos de torque O carro é animal O carro é animal, velho Câmbio manual de 6 marchas, tá Tração traseira Velho Animal, animal Vamos lá, a gente libera ele com muito balde, né E a gente tem que chegar lá Com 1 minuto e 38 segundos, né 6 quilômetros aqui de corrida Ó, os carros realmente andam muito Olha lá 300 por hora é muito rápido nele Vamos tentar pegar o corte aqui 300 por hora é muito rápido É, colisão, duas colisões Será que descontou 4, 6 segundos? Porque eu bati 3 vezes, será? Não, a penalidade só tá contando ali Só 2 segundos É embaixo do tempo, né Eu sempre esqueço que tem Mano, ele bate guina, velho Tá guinando, cara Aí não Guinando não Para de guinar um pouquinho, velho Vambora Olha lá a cachoeira Olha lá a cachoeira Que bonito, velho Ó, da hora Drift Drift cavalo ainda 330 por hora Ele tem sétima marcha aqui no jogo Que me decepciona um pouco Porque na vida real Esse carro não tem sétima marcha, tá? Um carro 6 É... Com câmbio manual de 6 marchas Não bate nada, por favor Boa Nossa, anda muito a aceleração dele Animal, velho E aqui acredito que o tempo vai dar de boa Nossa, mano Aí sim Que delícia, velho Que delícia Corvettezinho absurdo, viu? Posso falar para vocês Caramba A aceleração dele é simplesmente animal, galera Não tem nem o que falar Liberamos alguma coisa? Acho que a gente foi promovido, inclusive Ou não Não, liberamos nada, na verdade Só sonhei aqui mesmo, tá? Vamos lá The Prestige agora Uma corridinha Não vou pegar mais TTRS Por mais que eu goste do carro Não dá Ah, essa corrida aqui É só a Gran Cabrio Ou XKR, né, velho Aqui, galera Eu vou de XKR, velho Aqui eu vou de XKR Vamos colocar ele azul Que é a cor que eu mais acho Que combina com esse carro Gosto muito dele Na cor azul, tá? Chegando em primeiro A gente ganha medalha de ouro Obviamente 8 mil de balte, mano Condições Só tá à noite Não tá chovendo nem nada Eu nem sei se esse jogo Que tem corrida chovendo Ou nem sei Aparentemente não, né Vai ser a corrida aqui Na cachoeira, né Vamos ver Vamos dar um skip aqui Que aqui só mostra Ah, essa corrida Ah, não Tem um Alfa Romeo 4C ali também Achei que era só Jaguar XKR Ou a Gran Cabrio Mas não Tem Alfa Romeo 4C No meio aqui também Da confusão Quarto lugar Tem um carro já Que sumiu ali na frente Que carro que é esse Que sumiu ali na frente, velho Não sei Ah, já bateu Toma Tomou de tudo ainda Tomou ainda No, mano Tomou um como Capotou na batida E ainda tomou um Totó Depois E era um 901 Tá? Um Targa 4S Ainda bem que não deu Aquelas Cortadas de imagem, né Que a gente perde tempo Pra caramba Foi só uma batidinha De leve Só no Drift Tá difícil, viu, mano Os macerates Tá andando muito O pochão Tá aqui do lado também O pochão é pochão, né Só que a macerate Não era pra andar Isso tudo, não Caramba Galera Corrida disputada, viu Se eu conseguiram buscar Não, mano Beleza Aqui, ó Top Speed Richard 290 aqui Por hora Passamos Boa Agora eu já fico mais tranquilo Corrida Absurdamente longa também 16km aqui de corrida Galera Meu Deus Olha o Drift Nossa, que Drift maravilhoso Esse jogo aqui Dá pra fazer um Drift muito louco Não bate, por favor Boa O cara até assustou Com a gente ali Parou, velho Freou o carro Totalmente O carro dele Dois minutos de corrida Dois minutos de corrida E ainda faltam Quatorze quilômetros Meu Deus Essa corridinha aqui É longa demais Não podemos Dar o luxo De perder uma corrida Dessa Segura no Drift Boa É, tem um cara ali Que pegou o corte Só que aquele corte Que ele pegou É totalmente horrível Completamente badara Ele ficou pra trás Coitado Achou que ia se dar bem Pegando forte Se deu mal pra caramba Achamos aqui Um novo atalho É um atalho Não muito bom Só que ajuda De qualquer forma E também Recarrega bastante O nosso nito Que é sempre Muito importante É, velho Ele deu uma morrida Grande agora 250 Mas também É meio que um morro Aqui, né Aí no morro Não tem jeito Vai ter que voltar A marcha mesmo Motor aspirada ainda Se fosse turbo Seria outros 500, né Mas mesmo assim No morro, galera Quando você tá Em velocidade alta No morro Caramba O carro caga sangue, velho Aí 280 Vai só baixando Aí chega na descida Que já dá uma aliviada Bacana Esse corte aqui Muito bom Vale a pena pegar Vamos fazer ele todo No drift É todo no drift Aí sim, cara Agora a gente despachou Os caras lá Tá bem tranquilo A corrida Aí só porque eu falei isso Vocês vão ver ele Mano Ele chegando com tudo Aqui agora Vocês vão ver Aí vocês vão ver O que é chegar rápido É ele Estão chegando já Olha o efeito do farol Aqui no chão Como que ficou cabuloso Tá, esse circuito aqui A gente já fez Um tempinho atrás ali, velho Tô lembrando muito Dessa parte, né Que essa parte é igual Não que o circuito de jogo Seja igual, né Tá na mão, galera Essa aqui é a nossa Corridinha aí de 5 minutos, tá Corridinha longa O jogo agora tá colocando Só corrida longa Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Eu prefiro que sejam Mais corridas Porém corridas curtas, né O Carbo Eu gostei muito Por causa disso O Carbo Os circuitos máximos, né Os circuitos com mais voltas Tinha duas voltas, né Isso era bem legal No Carbo Liberamos alguma coisa E liberamos um new reward Um novo carro Vamos ver BMW M3 E92, velho Top o carro Gosto demais V8 4.0 420 cavalos Por isso que eu falo pra vocês, galera Que o Camaro A potência específica dele É bem baixa mesmo Porque ele tem um V8 6.2 Com 407 cavalos Essa BMW M3 E92 Com 4.0 Tem 420 cavalos Pra vocês verem aí A diferença, né Polícia agora Uma Hot Pursuit O nome da corrida É o nome do jogo Olha pra você ver Que moral, hein 294 Vamos testar aqui O Shelby GT500 Olha, velho Até pra ligar O carro é um dinossauro Até pra ligar O carro é um dinossauro Que isso Que ronco, velho Só na porra dele ligar ali E nessa corrida A gente vai ter muito equipamento 4 Roadblocks 4 Spike Trips E 4 EMP A gente tem que conseguir 5 prisões Pra gente conseguir Medalha de Ouro Vambora Vamos tentar Temos bastante equipamento Pra isso Vamos ver se vai dar, né Vambora Olha, anda muito, cara Já vi que anda muito Pela aceleração E o carro também É muito bonito, né O helicóptero Eu não sei o que ele faz Não, na verdade Não lembro Vou dar Totó Aqui no pessoal Ó, já deu um Totó Nessa Maserati Já vamos aqui pegar O helicóptero Crash Escape ali, ó Vambora Toma Mais um Totó Já era Vou chamar a EMP EMP ativado Acquiringar o logro target Tomou, velho Tomou o combo, velho Tomou o combo E peguei o que? A Maserati A Maserati Já foi boosted Já Mano Dois carros boosted Já? Mano Dois carros É o recorde É o recorde total Ah, não Deixa eu botar o Spike Trips Lembrei do Spike Trips, velho Tava já Tava freando aqui Pros caras me passar Né, pra eu dar Totó Neles Então que eu tava Lembrando do Spike Trips, velho Mais um bloco aqui Vamos chamar Olha, me deu Totó Na cara dura Ah, peraí Tomou Aí, ó MP Boosted Tomou ainda E foi preso Boa Só falta um Tá Maserati Sinto muito Não é Maserati Não É XKR, né XKR Sinto muito, velho Vai tomar Totó Tá na mão, galera Tá na mão, velho Quatro prisões Já finalizamos Ah, não Quatro prisões Aqui é prata ainda, velho Temos que conseguir Cinco, velho Então, mano Mas temos muito tempo Pra conseguir cinco ainda Tá de boa Alguém soltou MP na gente, né Na verdade Usou o Jammer Vamos usar aqui Um bloqueio E um MPzão É um 4C esse carro Tomou Totó Vai tomar aqui MP E foi preso De boa Esse evento aqui Foi de boa E muito divertido, cara Que corrida divertida, velho Race Shutdown Conseguimos aqui Um record De 1 minuto e 43, cara Show demais, velho Show demais Esse aqui foi bem rápido, galera Demos aula de equipamento, né E mais um New Reward 2, na verdade Vamos ver O que a gente liberou Eu acho que a gente foi É... A gente ganhou Ah, não Equipamento upgrade Vamos ver aqui Level 2 de roadblock Agora, mano Tem level 2 de roadblock Eu não sabia disso, não Ah lá Em associação com a Ford, velho A barreira da polícia agora Tem associação com a Ford Liberamos uma nova viatura Um Lancer Evolution 10 Mano Acho badato Não mexeu nada comigo, galera Acho completamente badato Então, beleza, galera Mais um evento completado O mapa já está ficando cheio Aqui, né, mano De eventos Queria até ver Deixa eu ver os drivers Detalhes aqui, ó Ó, distance drive Já pilotamos aqui 275 km Já jogamos aqui 2 horas e meia de jogo Caramba, galera Que da hora O jogo fala tudo aqui, mano Bem legal Bem legal mesmo Depois a gente vai dar uma olhada Mais detalhada Nessas especificações E dá se eu apertar o Y Aqui Eu vou para o Free Drive Provavelmente eu controlo Algum carro, né Aí eu não sei se eu posso Escolher o carro também E tudo mais Mas vamos lá Preview McLaren Mano, nós vamos fazer o teste De um supercar clássico McLaren F1, galera Não estou acreditando nisso, galera Não estou acreditando nisso Galera, para quem não sabe McLaren F1 foi o carro mais rápido do mundo por um tempo, tá Ele usa o motor BMW Não lembro agora se é V10 ou V12 Se eu não me engano é um V12 aspirado Ou um V10 aspirado Eu quero até ver isso, cara Eu quero até ver isso aqui, mano Para eu não falar besteira, tá Mas se eu não me engano ele passou de 380 por hora, velho 380 por hora na década de 90, galera Olha só Vamos ver aqui Ultimate Specs, cara V12 É um V12 aspirado, galera É um motor E curiosidade Esse V12 aspirado da McLaren F1 É um V12 da BMW Para vocês verem, velho É um motor com 6 litros, tá 48 válvulas 618 BHP São 629 cavalos de potência no motor Cara Olha isso, galera Absurdo A velocidade máxima dele Eu não sei quanto que é 387 km por hora Para vocês verem Isso na década de 90 Um carro já fazia aí 387 km por hora, galera Motor aspirado No motor aspirado Isso que é o melhor ainda Câmbio manual de 6 marchas Tração Traseira E esse carro tem uma curiosidade bem interessante O motorista fica sentado no meio E o jogo conseguiu representar isso muito bem aqui, velho Olha lá O motorista fica no meio Esse carro é o único no mundo Tá? Que tem 3 assentos Ele tem aí O assento no meio E mais um de cada lado Dá para você levar a loira E a morena, galera No carro, velho Simplesmente absurdo Eu acho que ele ainda deve ser O carro aspirado mais rápido do mundo Ou um dos carros aspirados Mais rápido do mundo Até hoje Porque, mano 387 km por motor aspirado Nem a Aventadora SBJ, cara Que foi lançada aí Tem pouco tempo Tem um V12 6.5 O V12 dela ainda é Maior que o V12 da F1 Tá? E não faz essa velocidade Que a masculinária em F1 faz, mano É incrível Porque a Aventadora SBJ, galera Ela tem um 6.5 Com 770 cavalos Tá? E não consegue fazer 387 Ela faz 360 Mais ou menos 350 360 Aí de máximo, velho A McLaren F1 Tem um top speed Muito maior Que a dela Incrivelmente maior Tá? O câmbio é bem longo, cara Não sei como que esse carro Consegue fazer Isso tudo De velocidade máxima A McLaren é que deu Um tapa na cara Da sociedade Olha esse ronco Olha esse ronco, mano Tá maluco Olha esse ronco E pra quem não sabe, galera Esse também é um dos carros Mais caros do mundo Um carro desse hoje, velho Hoje em dia Em bom estado de conservação Custa mais ou menos 15 milhões de libras Um carro que nunca se envolveu Em acidente Vale aí 15 milhões de libras E um dono de McLaren F1 Que é bem famoso Aí, galera É o Roman Atkirson Se eu não me engano É esse o nome dele É o ator Que faz o Mr. Bean Pra quem não sabe Ele tem uma McLaren F1 Inclusive Ele já se envolveu Em acidente Com a McLaren F1 dele E ele restaurou Ela toda do zero Ele restaurou Ela toda do zero Inclusive Ela era uma Que tava sendo vendida Por 15 milhões de libras A dele é vermelha Se eu não me engano Vermelha Puxada pro vinho Tá E ainda temos que fazer aqui 4 quilômetros Em um minuto Velho Menos de um minuto Será que vai dar, galera? Não sei não, hein Não sei não, hein Tá na mão Vamos concentrar aqui agora, galera 2 quilômetros Vamos acelerar É muita culpa, velho Não dá pra gente pegar a velocidade 1,5 quilômetros Velho Não vai dar, não Vai dar, não, galera 360 por hora É, galera Não deu Não deu Vamos conseguir pelo menos Aqui medalha de É Medalha de prata Pelo menos Infelizmente, né The Ultimate Road Car O evento combina muito Com o carro, velho O nome do evento Combina muito mesmo Aqui com o carro Liberamos alguma coisa Um new reward Vamos ver o que é Um novo carro Tomara que seja um carro top Um Aston Martin DBS Volante A versão conversível Do Aston Martin DBS Tamo de boa Então, galera Tamo indo aqui Tamo progredindo no jogo Espero que vocês estejam gostando Dessa série Espero que vocês estejam Tenham gostado desse vídeo Se tiver gostado Já sabe Deixa aí o seu like Se inscreve no canal Ativa as notificações No sininho No sininho Pra não perder Nenhum conteúdo Aqui no canal Galera Tem muito conteúdo Mesmo acontecendo E muito conteúdo Também chegando Então se inscreve Ativa as notificações E compartilha também Com seus amigos Pra ajudar No crescimento do canal Galera Conto muito com o apoio de vocês Tamo junto de verdade Muito obrigado Por tudo que vocês fazem Aqui pelo canal E até o próximo vídeo Mano Fui